Eu não sei a visão católica, a gente trouxe alguns pastores aqui né Lene, há umas duas, três semanas atrás para falar se a gente está vivendo os últimos tempos ou não, a gente está perto do que o apocalipse fala para a gente, a gente está com as pandemias, as guerras, você acredita que a volta de Jesus está próxima ou não? Existem duas coisas e eu estou te falando na teologia católica, nós rezamos no creio, existem várias etapas da criação, a primeira etapa foi a criação, todo o antigo testamento foi dizer, Jesus vai encarnar, o eixoá, Deus encarnado, segunda etapa da criação, já foi cumprida, então Jesus já se encarnou, Jesus morreu, ressuscitou, qual é a próxima promessa? Eu voltarei, a segunda vinda, então nós estamos entre a encarnação do Cristo e a volta. E nesse período aqui, esse período, desculpa, não, aqui é legal, e esse período, ele foi e deixou o Espírito Santo aqui. Deixou o Espírito Santo, aí nós estamos no tempo do Espírito Santo, então por quê? Então se nós estamos na última etapa da criação, estamos, 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 o que nós esperamos agora? Agora, a volta, a segunda volta de Jesus, nós falamos de duas vindas, a primeira vinda que veio no presépio, nascimento, e a segunda vinda quando ele virá glorioso, isso é católico também, isso não é só evangélico, isso é católico, que Jesus virá com sua plena força, uns chamam de Armagedon, outros chamam de Parousia, outros chamam de Escatom, não, não importa, é a volta de Nosso Senhor, aonde vivos e mortos, vivos e mortos, ressuscitarão. Então aí, ao final, esse período, na teologia mais clássica, nós chamamos o reino de Jesus. E Jesus há de pegar tudo isso e entregar para o Pai, e começar o reino dos céus. Nesse período... É o milênio? Não, 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 o reino dos céus é, porque Deus pegou tudo e deu na mão de Nosso Senhor, Nosso Senhor vai ter que pegar tudo e entregar na mão de Deus. Entendi. Aí é o reino dos céus, é o reino eterno. É a eternidade. É a eternidade. Agora, nesse período... Vai ter um embate final contra Satanás e os anjos caídos. Contra Satanás e os anjos, e eu acredito que não no final será a batalha final. E aí O reino dos céus é o reino. E aí Legenda por Sônia Ruberti